Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim, Uma máquina térmica ideal, operando em ciclo de Carnot entre duas fontes térmicas, tem seu rendimento estimado em 40%. No entanto, quando a fonte quente dessa máquina sofre uma mudança no valor de sua temperatura, mantida a temperatura da fonte fria, o rendimento da máquina térmica nessas condições sofre um aumento de 5% em seu valor original. Nessas circunstâncias, o aumento percentual sofrido na temperatura da fonte quente é de aproximadamente... Então, essa questão foi anulada por ter duas interpretações da seguinte frase. Ele disse assim, um aumento de 5% do seu valor original. Isso aqui causou uma confusão na interpretação da questão. Porque a gente teria aí duas interpretações. A primeira interpretação, que seria exatamente a interpretação que a banca teve, que seria, a gente tem os 40% mais 5%, então eu teria um aumento de 45%. Esse aí foi exatamente a interpretação que a banca teve para chegar a resposta na questão. Porém, a gente tem que lembrar que poderia ter sido interpretado também como 40% mais os 5% de 40%. Esse cara aqui daria 2%, esse cara aqui daria 2% e eu teria um total de 42%. Então, por ter abertura para essa interpretação, a questão acabou sendo anulada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma resolução para a interpretação que a banca teve e vou fazer a interpretação para quem pensou dessa forma aqui, tá bom? Então, veja bem. Outra coisa que a gente falou, que a gente tem que lembrar, é que ele falou em ciclo de Carnot. E quando a gente fala no rendimento no ciclo de Carnot, a gente tem que lembrar que rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria divididos pela temperatura da fonte quente, beleza? Então, eu vou chamar esse aqui de caso 1 e eu vou chamar esse aqui de caso 2, tá? Caso você tenha interpretado assim, vai ter uma resposta. Se você interpretar assim, outra resposta, beleza? Então, vamos começar com o caso 1, que foi exatamente o caso que a banca pensou. Veja bem, rendimento igual a 45%. Então, a gente pode dizer que esse rendimento foi de 0,45, certo? Então, agora a gente pode pensar assim, veja bem. Antes, a máquina tinha um rendimento de 40%. Então, substituindo 40% ali, a gente sabe que no rendimento de 40%, ou seja, 0,4, o meu rendimento vai ficar 0,4 é igual a 1 menos Tf sobre Tq. Então, eu sei que Tf sobre Tq de antes vai ser igual a 1 menos 0,4. Então, eu tenho Tf sobre Tq de antes vai ser igual a 0,6. Agora, depois, depois, a gente passou a ter um rendimento de 45%. Então, vai ficar assim, 0,5 vai ser igual a 1 menos Tf sobre Tq. Então, eu sei que Tf sobre Tq de depois vai ser 1 menos 0,45. Então, eu sei que Tf sobre Tq de depois vai ser 0,55, certo? Então, como a gente sabe que as temperaturas finais são iguais, já que a fonte é a mesma, a gente pode escrever essa aqui como o quê? Tf é igual a 0,6 Tq de antes. E aqui, Tf é igual a 0,55 Tq de depois. Então, se Tf é igual a Tf, a gente vai ter exatamente 0,6. Tq de antes vai ser igual a 0,55 Tq de depois, certo? Como ele quer a temperatura de depois, eu posso fazer assim, ó. Temperatura quente de depois vai ser 0,6 Tq de A divididos por 0,55. Então, eu sei que a temperatura quente de depois teve um aumento de quanto? 0,6 divididos por 0,55, isso vai dar 1,09 Tq de antes. Então, a interpretação é 0,9, né? 0,09 é a mesma coisa que 9%. Então, teve um aumento de 9%. Então, essa seria a resposta do gabarito. Porém, como a gente falou, teve a segunda interpretação, não é? Que eu vou chamar de caso 2. Então, no caso 2, o rendimento a gente viu que foi de 42%. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio, porém com um rendimento de 42%, que é o quê? 0,42, certo? Uma coisa que eu não vou fazer de novo para o vídeo não ficar muito longo, é que a gente sabe que se antes o rendimento era de 40%, ou seja, 0,4, a gente já fez o cálculo aqui e chegamos à conclusão que a temperatura final vai ser 0,6 Tq de antes, beleza? Agora, para depois, onde o rendimento é igual a 42%, ou seja, 0,42, vai ficar assim, ó. Então, 0,42 é igual a 1 menos Tf sobre Tq depois. Então, a gente sabe que Tf sobre Tq depois é 1 menos 0,42. Então, eu sei que Tf sobre Tq depois vai ser 1 menos 0,42, vai dar 0,58. Então, eu posso dizer que Tf vai ser 0,58 Tq depois, certo? Como Tf é igual a 0,58 Tq depois, então, a gente sabe que Tq depois vai ser igual a 0,6 Tq de antes divididos por 0,58. Então, fazendo essa conta de 0,6 divididos por 0,58, isso aí vai dar 1,034 Tq de A. Então, a interpretação é esse cara aqui vai ser de 3,4%, que não tem a alternativa. Então, por causa dessa interpretação aqui, a questão foi anulada, beleza?